Humilhado Aprisionado Escravizado O grande eu sou Alvi o meu clamor E me ajudou E do Egito Rumo ao deserto Ele me fez machar O inimigo perseguindo E pra onde eu estava indo Deparei-me com o mar Mas atravessei em terra seca O meu Senhor abriu o mar E se o inimigo me seguir Deus com suas fortes mãos Sei que me protegerá E saciará minha sede e fome Se pelo deserto eu vagar Então firme e forte seguirei Pra uma terra prometida E ali habitarei 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 Numa terra prometida Que não há terra melhor Lá os homens são gigantes Mas o meu Deus é maior Uma terra de gigantes Outra terra igual não há O Senhor me prometeu E nela eu vou habitar E nela eu vou habitar E nela eu vou habitar